E salve galera do Dicas! E no vídeo de hoje vamos falar de mais um sabor frutado da Tanchis com uma proposta diferente, mas é convidativa para o clima que estamos esperando. Mas vamos falar para vocês se de fato temos uma similaridade na parte aromática para o sabor. Vamos desenrolar aí juntos. Então roda a vinheta e vamos começar! E vamos começando aqui com o setup do vídeo de hoje. Arguile Triton Viper SV, Filtro Triton Hoover e Piteira Triton X V1. E para você que quiser adquirir um setup exatamente como o nosso já sabe, geniodoriente.com.br usando o nosso cupom de desconto paga mais barato, tem opções de frete grátis, enfim, é só benefício. Vai lá e aproveita! E agora sim vamos ao assunto do vídeo de hoje! Trata-se de Tangiers Raid 77, que consiste numa mistura de melão maracujá roxo com um toque da refrescância da menta. Um sabor tropical excelente para os dias quentes que estamos esperando aí. E a Tangiers, como sempre, faz misturas únicas. No Brasil não é muito comum nada nesse sentido. Mas vamos aqui à parte do aroma. Pessoal, de fato, o cheiro do melão é muito gostoso. Ele lembra até um melão um pouquinho mais docinho. E esse maracujá roxo, ele é característico mesmo. Não tem como não identificar ele numa mistura, porque ele traz esse lado um pouco mais azedinho e essa parte aromática bem intensa realmente. E a refrescância... Ela aparece de forma bem sutil, realmente. Uma das características da Tangiers que eu vejo nos mix que eles fazem com menta é que eles sabem dosar. Eles não exageram nas quantidades a ponto de invalidar os outros sabores frutados. Enfim, o aroma é muito gostoso. Mas então vamos aí ao nosso preparo de Tangiers. E repare que a Tanjoquinha aí tá num tabaco, como sempre, de excelência. Muito bem picotado, aquele blend bonito, as folhas bem escuras. E melaço na medida certa, o suficiente para as folhas absorverem. E utilizamos o Roche Triton Tripog, que é a cuba triangular. E fizemos o preparo próximo à altura do pino central, sem ultrapassar a borda. Não exageramos na quantidade. E como sempre, aquela prensadinha pra ele ficar bem nivelado, que é a forma que a gente gosta de degustar Matangiers. E furação padrão, que são três fileiras de furos grandes, sem furo pequeno entre elas. Tangiers tem boa resistência ao calor, mas o que manda, indiferente da sua furação, indiferente da arte que você queira fazer, é controle de calor. E é uma coisa que eu sempre insisto, galera. Muita gente erra no controle de calor, ao invés de jogar a culpa pra si mesmo. Vou ocupar a essência, vou ocupar o narguilho. Galera, controle de calor é primordial pra uma boa seção. E aqui, pra nossa seção, também estamos utilizando um excelente carvão, que é o carvão chacal. Três pecinhas bem na manha aqui, um pouco mais distanciado ali no safe screen da Mahala. Então, vamos a partir do aroma e já falo pra vocês o que encontramos. Se é compatível ao aroma, se no paladar realmente temos equilíbrio. Bora! Pessoal, uma das características da Tangiers é que ao decorrer da sessão, pra quem busca saciedade, ela entrega já nas primeiras puxadas. Você faz um rochinha de Tangiers no final do seu dia, você não precisa mais nada. Um rocha é mais do que o suficiente. Mas e sobre o sabor? O melão, ele não é invasivo, ele não é super doce. É um melão bem frutadinho, como se ele estivesse próximo ali da casca, quando você dá aquela mordida no melão e ele tá suculento. E o maracujá, eu sinto ele um pouco mais na hora que eu tô soltando a fumaça, essa acidez bem sutil, bem leve, não vem roubando o sabor. Você consegue encontrar os dois sabores frutados, isso que é interessante. E a refrescância é muito leve, ela não aparece tanto. A refrescância que a gente encontra da menta, que ela tá mais próxima de um adocicado de hortelã, é bem sutil, mas obviamente você vai encontrando sensações diferentes ao decorrer da sessão, conforme você distribui os carvões. Se você usa dois carvões na maioria da sessão, você tem uma percepção. Se você usa três, é completamente diferente o resultado. Por isso que eu sempre recomendo, vai fazer uma tanjoquinha, começa com dois carvões. Depois, se você ver que precisa mais volume de fumaça, mais intensidade, coloca o terceiro carvão. Porque se você começa com três peças de carvão, você vai exigir muito do flavor, muito do sabor, e pode acabar perdendo muito da característica interessante da mistura. E se você começa com dois, você ainda dá tempo de salvar. Então, vai na manha com dois carvões. E resumindo pra vocês, galera, vou deixar um 10. A tanjo dificilmente erra em sabores frutados, e nesse caso é muito gostoso, excelente para dias quentes, e até julgo que dá pra vocês colocarem um pouquinho de uma menta aí, um pouco mais refrescante, se você quer mais gelado, porque ela não é gelada, tá? Já adianto pra vocês. É um frutado equilibrado, e o sabor do hortelã é muito leve. E lembrando que os melhores sabores do Brasil e do mundo, você encontra no Essência Z, usando o nosso cupom, sai mais barato, 10% de desconto. Aproveita. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, que tenha sanado suas dúvidas sobre um sabor que não tem muita repercussão ainda no nosso mercado, que é a RAID 77, porém, aos pouquinhos, a gente vai trazendo todos eles pra vocês. Ah, ainda não é inscrito no nosso canal? Clica na logo do Dicas que tá aparecendo aqui, só clica, tem a opção de inscrever-se, e não deixa de deixar aquele likezinho pra gente, ajuda muito. E confira na lateral dois videozinhos que estamos sugerindo. Então é isso, pessoal, até uma próxima, tamo junto, e é nóis! E aí E aí E aí E aí